Olha, nessa semana a gente viu coisas inacreditáveis, não é? Primeiro, foi a situação de uma mulher que tentou fazer empréstimo no banco com um idoso morto. Sabe que em 2012 fui delegado da Delegacia de Estelionatos aqui do Paraná? E confesso, nunca tinha visto uma situação tão bizarra de golpes e fraudes. A mulher foi autuada em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e viripêndio a cadáver, que é menosprezar, ultrajar, tratar com desprezo e sem o devido respeito a um cadáver. O segundo caso revoltante da semana foi uma denúncia de um canil clandestino na região metropolitana aqui de Curitiba. Fomos até o local com nossa equipe e encontramos algo ainda pior do que a denúncia. Além de vários cães maltratados, duas crianças estavam abandonadas na casa. Nem comida elas tinham. Chamamos a Polícia Militar e Conselho Tutelar para ajudar no caso com as crianças. E claro, resgatamos todos os animais. Sempre falamos aqui, onde tem maus tratos contra animais, muito provavelmente tem violência contra pessoas. Fique de olho e denuncie. No Paraná, denuncie utilizando o telefone 181. E em meio a tantos absurdos contra inocentes, nosso projeto de lei contra a zumbia foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Queremos mais cadeia para quem faz isso. Queremos justiça. Mesmo diante de tantas situações que poderiam desanimar, nosso trabalho não para. Acompanhe-me nas redes, grupos e canais. Busque por delegado Matheus Laiola. Desejo a você uma excelente semana.